Música 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 De sorte que há de nós, o mesmo seja o que houve também Cristo Jesus, que serve em forma de Deus. Não temos uma sensação, Senhor Deus, mas amiguinhou-se a si mesmo, como uma forma de ser, fazendo-se silêncio aos homens, e achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até morte, e morte de luz. Música 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 Música